O Aliança entra na fofa arrasando com seu estoque. Vejam só estas ofertas. Agasalho para física na praça 179,90. No Aliança 119,90. Calça social, que loucura, 79,90. Camisão estampado na praça 99,90. No Aliança, 69,90. Aliança, Avenida República Argentina 2949. Aliança, ninguém pede por menos e ainda tem crediado. Cinco e quarenta e seis. Epsilon Jato, ducentos e setenta e três. Mil cento e setenta e quilo-hahs. Rádio Atalaya, Curitiba. Cinco horas quarenta e seis. Um giramundo como eu Que vive a vida procurar Alguém que siga o meu caminho E veja tudo como eu Se caminhando eu encontrar Alguém que pensa como eu Será o fim dessa estrada E finalmente irei parar Contando os dias Esperarei E de passo em passo Eu procurarei E acharei 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 Irmão vagabundo como eu Também merece ser feliz Pois eu só quero desta vida Ter um amor somente meu Com tantos dias Esperarei E de passo em passo E de passo em passo Eu procurarei E acharei 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 Irmão vagabundo como eu Também merece ser feliz Pois eu só quero desta vida Ter um amor somente meu Ter um amor somente meu Ter um amor somente meu Ter um amor somente meu